Inteligência artificial é uma jornada, você tem que começar pequeno, você tem que começar simples. Tem horas que você não precisa botar um chatbot, você pode criar um robô, fazer uma integração. Então, quando você pensa em inteligência artificial, você tem que entender os dados, você tem que entender o processo, o que você pode melhorar. Às vezes já existe um problema ali que está na tua cara, o que você pode, de repente, fazer uma automatização, criar uma robotização, aí sim depois vai criar algum chatbot, criar algum outro tipo de solução. Então, quando eu falo em inteligência artificial, quando eu falei na palestra que inteligência artificial não é uma revolução que você começa do zero e pronto, implementou e pronto, acabou, está resolvido. Não, não é. É uma jornada que a gente tem que vir com o tempo, evoluindo, amadurecendo, envolvendo as pessoas. É muito importante envolver e comprometer as pessoas na solução do problema, na identificação da melhor automatização para ser feita. Então, quando eu falo em inteligência artificial, eu preciso analisar os dados, ter os dados, ver claro, analisar o processo, analisar, trabalhar junto com as pessoas envolvidas, comprometer e verificar benefícios. E a frase mais importante, seja simples, não pense que você vai pegar uma área inteira e criar robôs, criar chatbots. Você tem que ir fazendo isso aos poucos. Você falou especificamente sobre identificar problemas pequenos que já existem e podem ser solucionados. Então, talvez um dos grandes segredos para se começar a implementar a inteligência artificial é não subestimar o que já está lá, né? Isso. Eu frisei muitas vezes isso na palestra, seja simples. É um problema que já existe, já comece a trabalhar nele, já comece a dar resultado. Você vai se fortalecer, o teu processo vai ter já resultado para o cliente, entendeu? Então, trabalhe desta forma, seja simples. A pesquisa apresentada durante a palestra falou um pouco sobre justamente a dificuldade de mostrar os resultados nos projetos para ganhar confiança e aí sim angariar investimentos maiores. Então, aí de novo, começar simples, né? E quando a gente fala em pessoas, que tipo de capacidade elas têm que ter, capacitação elas têm que ter? Não é mais só o profissional técnico, né? É, o mundo está se transformando, né? A transformação digital está aí, aí vem todo mundo dizendo que os empregos vão sumir. Como é que vão sumir? As pessoas têm que pensar diferente. Quando você pensa na capacitação técnica, isso já faz parte. Às vezes, quando você tem uma dúvida técnica, você vai na internet, pesquisa, a resposta está lá para você. Mas a capacitação, na hora que você vai, comportamental, como é que você pode se comportar diante dessa solução? Uma coisa que eu falei muito lá na palestra também, o importante hoje não é o que fazer, é como fazer. Como é que você coloca as pessoas, como é que você desenvolve as pessoas do como fazer. E aí você consegue implementar soluções de inteligência artificial de uma forma correta. Porque senão daqui a pouco você faz alguma coisa e essa coisa não vai adiante. É uma coisa temporária, entendeu? Se você não faz todo esse processo. E como que a Embratel, especificamente, está trabalhando esse preparo das pessoas para lidar com a inteligência artificial? Quando você fala em Embratel, soluções digitais, a gente hoje, a gente trabalha para o Grupo América Móvel, desenvolvendo essas soluções e trabalha também para o mercado. Então, a nossa estratégia, a nossa forma de trabalhar é tentar identificar os processos. Onde é que a gente tem ganho? Qual é o resultado? A gente monta um business case para identificar. Ah, não. Na hora que implementar isso, analisa os dados para poder ser assertivo. Tanto para projetos internos como para projetos dos nossos clientes. Perfeito. E a mão de obra, como que está? A gente sabe dos cientistas de dados que estão aí na moda. Eles existem no mercado? Os profissionais estão aí para essa jornada? Existem no mercado, sim. A nossa estratégia hoje, a gente está criando grupos de trainees e desenvolvendo, trabalhando com esse time para que possam ser, em pouco tempo, os nossos cientistas de dados maiores, entendeu? Que consigam apoiar nessas soluções. A gente tem pessoas que a gente tem no mercado, mas por ser um perfil que a gente está com muita dificuldade, a gente está fazendo também turmas internas e capacitações internas. Mas quando você pensa numa solução, quando você pensa em transformação digital, não é só o cientista de dados. A gente tem pessoas também que estão no nosso dia a dia, que colaboram fazendo o que a gente chama de curadoria, fazer acontecer, dar continuidade às robotizações que a gente está implementando.